Hey y'all, here we are, ready for the next message, yes, Fanny Truty and DJ Fabio Rogério are in town Our brothers on the deep get of São Paulo, so check this word Ah, demorei, mas cheguei, quero o meu lugar Cheguei pesado, invocado, que é pra não voltar Negro trote, usando e abusando da rima Sem travar na língua, falo o que eu quero falar Vou pôr pra fora, tudo que tá me irritando Vou vomitar o que tá enjoando, pá, doa quem doer Pegue em quem pegar, haha, mas desta vez não vai ter boi Rasgar o verbo, eu vou rasgar o verbo Clique, bum, plau, doa quem doer Rasgar o verbo, eu vou rasgar o verbo Clique, bum, plau, doa quem doer Rasgar o verbo, eu vou rasgar o verbo Doa quem doer Na minha quebrada tem mano dando mancada Viciando a molecada pra andar de carripe importada Cada um, cada um, não sou melhor que você Porém assim tá errado ladrão Você destrói o seu povo, pra ele não dá socorro Deixa o menino novo com a mão queimando no fogo Fuma-se adrenalina Esquina flagrante em cima Assim você desanima a firma E quando o bicho pega e escorrega Que nem vaselina, diz que não conhece a matéria-prima E deixa os mano na dor, o doze na mão Tipo o patrão, igual o chefão Sem um tostão, que vacilação Assim tá errado ladrão Sem demagogia, eu não critico o seu movimento Não quero parecer um negrinho nojento Mas aí patrão, muda esse pensamento Ganhar dinheiro com pleiba, injeta aqui dentro Os pretinho daqui tem talento Mas é só lamento, só tormento, é sofrimento Tinha um moleque que era bom na escola Fazia o que queria Quando punha o pé na bola Dibra igual do Pelé Gol igual do Mané, pois é né No campo um lugar de destaque Aos 15 o garoto era um craque Aos 16, saiu da escola Já não joga bola Conheceu a cola, conheceu o baque Viciou no craque Hoje tá todo zoado Tá magro, acabado Ainda só tem 17 Mas é o craque do craque Perto do negão das pipas No ponto do 67 Aonde pega a bituca no chão Se liga no meu recado patrão Tem pai de família Que foi correria E lado a lado Um aliado Cor de nome e boca Que tá com um bro que se te encontra Clique boom plau Rascar o verbo Eu vou rascar o verbo Clique boom plau Vou rascar Rascar o verbo Eu vou rascar o verbo Clique boom plau Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rascar o verbo Eu vou rascar o verbo Clique boom plau Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rascar o verbo Doa quem doer Eu sou o Spine E mando o meu recado Eu rasgo o verbo Na batida E no compasso Vamos dar um olé Na situação Fazer um gol Ser campeão Enche o peito E vamos rasgar o verbo Bem alto Vamos incomodar a nata lá No Planalto É de lá que vem todas as decisões Sujeiras absurdas Eu acho que quando eles vão banho Eles nem limpam a bunda Deputado Prefeito E presidente Eles não tomam uma decisão mano Coerente Eles falam que as crianças É o futuro do Brasil Mas onde está a solução Para a mortalidade infantil Onde está o centro de saúde Aberto noite e dia Se for para a fara É difícil Eu também falo Abre um dicionário Faço discurso Só para o otário Depois Sobou no palanque No pano de pagodeiro Lógico Eles estão com sucesso No Brasil inteiro Não deixe o sucesso Acabar Com a tua inteligência Seu voto Pode levar o Brasil A outra decadência Vamos lá irmão Se fortaleça Mais munição Para a tua Consciência Vem comigo Acabar com tanta Negrigência Unindo A minha A tua voz Rasga o verbo A voz Da revolução É Eu vou rascar o verbo Clique boom Cláudia Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Doa quem doer Quem é? É E sabe o que eu vou falar Sobre o pagode Como pode mano? Tá desandando Os mano Tão deixando a desejar Harmonia ruim Melodia ruim Rima barata Poesia precária Letra nem se fala Que falta faz o cartolo O pagodeiro de agora Sai feio na quebrada Rebola a dança lambada Deixa mancada Vacila na ideia Com a pipetada A cabeça pintada A boca borrada A calça agarrada Enfiada no meio da bunda Axé Clique boom Comercial Coisa banal É tudo igual É sem moral E tal Que bacanal Tá tipo salada sem sal Tá me doendo o ouvido Tô me sentindo espremendo Irmão Muita bunda Pouco raciocínio Mas aí Eu sigo a ideia de King Revolucionário Determinado Incansável Saciável Imprevisível Imbatível Parado só na bala Nada me abala Eu sou negrão Não sou negrinho Fica você Com diminutivo de rinho Vai, vai, vai Seguindo seu caminhozinho Porque eu já não tô mais sozinho Não tenho uma multidão Mas tem alguns manos Que valem por um milhão Infelizmente Citar um por um não dá Mas olha aí Tem um que eu não posso deixar de falar O meu amigo boca Que tá com bro que se te encontra Véi Clique, boom, plau Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Vou rasgar Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Doa que doer Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Doa quem doer Salve, salve, salve o mano J.C. Fogo, torrada A voz ativa na quebrada Pega a molecada Dá um grau no coco Faz uns trebal muito louco I bring your butt If I clap Don't hurt Empece, you know Get out of here And all these politicians Get out of my dick Yeah You know All these social projects For the governor Asher music Fuck up For your amusing And the manager chiefs And all the people Who are against Our rap revolution Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Doa quem doer Rasgar o verbo Eu vou rasgar o verbo Clique, boom, plau Doa quem doer Aê, Fabio Rogério Valeu pela participação, certo, mano? Doa quem doer César do Leão É nóis A quadrilha Zona Norte Na Fica, certo, mano? Doa quem doer 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 Doa quem doer